Tá de boa também? Ninguém machucou não, né? Graças a Deus, rapaz. Deu vontade, viu? Dá uma rodada dessa aqui, olha só. Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, vim reportar pra vocês um acidente que aconteceu lá na BR-153. Depois de Porangatu, uns 10 quilômetros pra frente, sentido Tocantins. Graças a Deus, nesse acidente não houve feridos, foram só danos materiais. Mas o que eu quero chamar a atenção pra vocês é o local do acidente. Uma pista simples, toda cheia de buraco, porque se o rapaz não sai pro acostamento, o acidente poderia ter consequências mais graves, haja vista que ele ia bater na traseira de um outro veículo que seguia a sua frente. E que, segundo ele, freou repentinamente por causa dos buracos. Acompanhe o vídeo todo aí. No final, como sempre, eu volto pra gente bater aquele papo. Eita, ferra. Olha, passa por aqui. Tá vendo que tá quente? Oh, oh, shut. Tá bem? Como é que tá aí? Ligar ali. Vocês querem puxar e convivir? Subir. Machucou? Peraí, ficou subindo aqui. Quase sai, ó. Vai cortar a mão. Isso. Isso. Melhor assim. Tira o meu final aí, irmão, por favor. É os buracos aí, irmão. O cara freou o parceiro, irmão. Freio de uma vez na minha frente. Eu freiei tudo que deu. Eu falei, eu não vou entrar na traseira dele, vou sair pro mato. É melhor. Cadê os cabocos aí? Ah, a chinela, a chinela ali. Ah, tá aqui, né? Pior que você puxou, a gente já tem aqui o papo assalto. É, vamos ser negócio. Deixe o jeito, deixe a câmera, né? Hoje é o dia, hein? É. Tem que ligar lá, mas não dá pra ficar. Não dá pra ficar. Vista derramando, a bateria tá bem perto. Que motorista? Tá lá dentro, tá lá dentro. Tá vivo? Tá. Tem que ligar pros ômbros, tá? E aí, meu filho, como é que é isso? E o outro? Deu um, mas ficou. Tá de boa também? Ninguém mas ficou não, né? Graças a Deus, rapaz. Deus é tarde, viu? Dá um rodado dessa aqui, olha. E aí, meu filho, como é que é isso? Pois é, pessoal, né? Pagamos tantos impostos, pagamos tantos pedágios, pagamos tantas taxas para acontecer isso aí. Não temos segurança na estrada, segurança no geral, né? Segurança física, questão de assaltos e roubos. Como também não temos segurança viária, né? Não temos estradas dignas aí para rodar. As poucas estradas boas do Brasil, os pedágios são absurdos, mas mesmo assim, a assistência das concessionárias de pedágio deixam muito a desejar e vocês sabem disso, né? Uma verdadeira máfia, uma verdadeira mina de dinheiro que, infelizmente, não é repassada para quem paga, né? Para nós, consumidores. Graças a Deus aí, nem o motorista, nem o ajudante sofreram ferimentos, mas, infelizmente, essa é a vida do caminhoneiro, essa é a vida de quem está na estrada, nas cidades também, né? Porque muitas das cidades do Brasil também são uma vergonha, né? Ruas estreitas, esburacadas, falta de sinalização e as prefeituras só arrecadando dinheiro sem repassar para o município, né? Sem repassar melhorias para os municípios. Infelizmente, vivemos isso no Brasil. E eram essas informações que eu tinha que passar para vocês. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!